Boas tardes, boas tardes, amigo Portelinha. Obrigado pelos alô. Boas tardes, Volnei Correia e Diovelha, as missões. Neusa, missioneira das missões. Olá, meu povo, Adair Garcia de Santa Rita do Paraguai, e os demais amigos. É o abraço do Garcia de Rondônia para o sul e região. Tudo é bom para vocês. Uma boa semana a todos. Obrigado por assistir.